Eu sou Mauro, Mauro Aguiar, eu sou diretor-presidente do Colégio Bandeirantes, estou há 44 anos na educação, no Colégio Bandeirantes. O Bandeirantes fará o ano que vem 80 anos de existência no cenário educacional de São Paulo. Ele nasceu com uma escola para atender os imigrantes, em 1944, final da Segunda Guerra Mundial, ainda não tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, o São Paulo recebia uma quantidade enorme de imigrantes e o Sistema Educacional de São Paulo, tanto o público quanto o privado, não tinha capacidade de absorver esses imigrantes. A escola pública, ela nem conseguia receber, ela fazia exames para entrar no que seria o ensino médio da época, ou mesmo o que seria o Fundamental II. Ou seja, muitos brasileiros paulistanos ficavam de fora, os paulistas ficavam de fora. Os imigrantes não tinham para onde ir e as escolas privadas eram normalmente religiosas e que atendiam a elite e não gostavam de imigrantes. Não gostavam de imigrantes. E o Bandeirantes entrou exatamente nessa faixa, atendendo a essa imensa população dos filhos dos imigrantes que estavam vindo da Europa, da Ásia, muitas vezes até em posições contrárias daqueles conflitos todos da primeira metade do século passado, do século XX. E foi um grande desafio você trabalhar e ajudar essas pessoas a terem alguma oportunidade na sociedade. Porque para o imigrante, ou os filhos desses imigrantes, ou eles entravam na melhor escola, na melhor universidade, que seria a Universidade de São Paulo, ou ele não teria a menor possibilidade na sociedade. E o Bandeirantes foi um grande veículo para permitir que esses imigrantes alcançassem essa posição na sociedade. Não, é uma coisa extraordinária. Nós chegamos a ser, algumas vezes, de uma forma muito preconceituosa, taxados pela elite aqui de São Paulo, com uma escola de japonês. Na realidade, eles estavam se referindo aos japoneses, aos chineses e aos tolianos, que são, nós já sabíamos disso, culturas, embora asiáticas, muito diferentes uma da outra. E que, por sinal, nem se gostam muito de ter uma história de guerras, de conflitos, etc. E, São Paulo tinha, na época, já na década de 60, década de 70, 1% da população da cidade de São Paulo eram asiáticos. Mas, mais de 30% da população da USP, nos cursos mais competitivos, como engenharia, medicina, direito, administração, eram asiáticos. E, quase a totalidade deles, formados no Bandeirantes. Isso se somava também aos judeus, os italianos, os árabes. Não, o colégio ainda mantém. Claro, São Paulo não vem mais recebendo, o Brasil não vem recebendo mais tantos imigrantes, ou muito poucos. Inverteu-se até hoje em dia, você tem uma visão contrária. Muita gente está indo embora do país. O maior concorrente do Bandeirantes hoje em dia são as transferências para o exterior. São as famílias indo embora, porque é uma coisa muito problemática. Muito ruim e muito difícil para o país. Mas, você respondendo, realmente continua, o colégio continua tendo uma característica de netos, de bisnetos, de imigrantes. Tem muito olhinho puxado, tem muitos, a comunidade japonesa e árabe continua estudando muito no Bandeirantes. Você vê pelos sobrenomes, né? Você olhando os sobrenomes, você vê, é difícil ver um sobrenome tipicamente brasileiro. É um sobrenome, você percebe essa origem, essa raiz. Temos, hoje em dia, 2.600 alunos. No ano que vem, nós começamos o Ensino Fundamental 1, que é uma novidade, porque o Bandeirantes sempre foi um colégio para adolescentes. Adolescentes, né? Era a nossa especialidade. E, há uns três anos, quatro anos atrás, nós decidimos que estava na hora de nós termos todo o ciclo. Isso é uma coisa interessante, porque no mundo inteiro, as escolas são separadas. As escolas para criança e criança, para adolescente e adolescente. No Brasil, a tradição é você ter integrado o Bandeirantes, que era a exceção. Isso causava algumas dificuldades, as dificuldades de transporte para as famílias, logística de família, filha complicada. As pesquisas mostravam que as famílias estavam querendo muito mais ter um local, escolher a sua moradia e teria a escolaridade numa mesma escola. Então, aí nós decidimos um trabalho longo, porque nós não entendíamos nada de Fundamental 1, de crianças, de descendientes e adolescentes. É desperto em adolescentes, mas não entendíamos de crianças. Então, juntamos uma equipe de mais de 30 pessoas. Nós recrutamos o que é de melhor em São Paulo. Então, estamos a... A ideia foi quatro anos atrás. Nós estamos há três anos trabalhando, montamos todo o material didático. Os professores que vão trabalhar com os alunos de fevereiro do ano que vem, já estão contratados e foram autores desse material didático. Então, existe um enorme senso de pertencimento aí. Eu acredito que será um... Vamos nascer muito bons. Aliás, nós nascemos como escola já numa posição de destaque. E acho que o Fundamental irá manter essa tradição. Vamos nascer com muita qualidade, mas teve muito trabalho e muito investimento nisso. É muito gratificante. E é muito gratificante você formar uma história mais... Sobre um aspecto é muito mais fácil. Você ter o que os americanos chamam de Greenfield, né? É algo que não existe o nada, então não podemos começar do nada. Fica mais fácil do que você mudar a inovação, né? Estava assistindo uma palestra de inovação. A inovação, você tem sempre a tradição do que está sendo feito e que age como uma... Nada contra a tradição. A tradição traz aspectos muito positivos, mas também traz resistência à inovação, né? Então, o meu tio, que foi o fundador da escola, a escola é uma empresa familiar. Ele falava que ele tinha um segredo, que eles chamavam de segredo de polichinelo, né? Porque é tão óbvio, é tão óbvio que ninguém praticava, né? É a formação do professor, né? Quer dizer, a alma da escola é o professor e hoje em dia até vai se estende um pouco mais o educador, o orientador educacional, o psicólogo educacional que trabalha com a família. Isso é a alma. Então, você tem que estar investindo, motivando esse profissional. Porque, diferente de outras atividades, quando o professor entra na sala de aula, no laboratório, ou uma orientadora educacional está atendendo uma família, ela é o bandeirante, ela é a escola, né? Dependendo do brilho nos olhos, da motivação do trabalho dela, da alegria com que ela trabalha, do esforço que ela faz, do foco dela, vai causar uma impressão ótima, boa, ruim, até péssima, entendeu? Então, essa era a alma e sempre foi um investimento maciço no professor. Isso implica em congressos no Brasil, no exterior, viagens, estímulo para fazer mestrado e doutorado, continuar estudando, formações internas. Você chama a gente da universidade para trabalhar internamente. Então, você tem programas contínuos, por exemplo, na área da convivência positiva, que é uma coisa nova. O socioemocional, a gente tem um trabalho contínuo com a Unicamp e a Unesp, que tem todo um grupo comum das duas universidades, na área de convivência positiva. Nós fomos, acho, que eu saiba, a primeira escola do Brasil, que é uma diretoria de convivência, que trabalha junto com os orientadores educacionais e com professores, criar um ambiente positivo de convivência. Convivência positiva? Bom, a sociedade, você sabe, a sociedade tem naturalmente conflitos, né? E, evidentemente, a escola, que é um pedaço da sociedade, ela traz esses conflitos da sociedade. E isso é muito ruim para a criança e para o adolescente, né? Muito ruim captar esses conflitos que existem, que são reais, mas você vai aprender, por exemplo, a ouvir, a ouvir, que é uma coisa dificílima, a respeitar a opinião que é contrária à sua, mas não por isso você ter a humildade de analisar a sua própria opinião para ver se, afinal de contas, todos temos opiniões sobre quase tudo ou tudo e nem necessariamente são as corretas ou parcialmente corretas ou assim por diante, né? Então, esse exercício não é uma coisa fácil e tem que ser trabalhado. Quanto mais cedo você trabalhar, melhor será. Aí você vai melhorando o ambiente escolar. Nós aprendemos isso muito, a Unicamp e o Nesp desenvolveram esse programa, que tem muita pesquisa, com os espanhóis, né? A Espanha se desenvolveu muito nessa área. A Espanha, eu imagino que talvez por causa dos conflitos enormes, no século passado, no século XX, teve a Guerra Segunda Espanhola, que foi uma tragédia de proporções brutais, né? A divisão da sociedade espanhola foi até os anos, o final dos anos 70 do século passado. Aí teve um papel, curiosamente, a monarquia, que foi uma república, uma monarquia constitucional foi estabelecida e o rei teve uma participação muito grande nessa união. Mas eles passaram a ser obrigatórios. Nas escolas espanholas, públicas ou privadas, é obrigatório ter toda uma coordenação ou mesmo uma direção de convivência, para trabalhar desde cedo nas crianças essa questão do conflito. O conflito tem que ser exposto, mas exposto de forma civilizada, entende? E trabalhado de forma civilizada. Isso não é fácil. Não é fácil. Porque não adianta você dar uma aula de convivência, uma aula de socioemocional, etc. E depois o aluno sai dessa aula, ele está xingando um amigo, um professor age de forma desrespeitosa com ele, com uma atitude de desqualificação, por exemplo, da pessoa. Então, apenas aquela aula, ela morre ali. Ela começa a perder sentido, inclusive. Agora, se você trabalha a aula, tem aula, mas aí você tem toda uma transmissão dessa cultura para dentro da instituição, ela passa a fazer sentido para o aluno. E o aluno não aprende nada se não faz sentido, ou aprende com dificuldade.